É, eu tenho que gravar, eu tenho que gravar Fui, fui Fui tentar gravar aqui o GPS falando, mas não consegui Mas aí eu vou gravar aí na câmera aqui E mandar um forte abraço para o Valdo GPS Tamo aqui Valdo, na tua cidade meu amigo Planalto, cidade do nosso amigo Valdo O rei da atualização do GPS Que é a atualização do GPS Garmin Sem sair de casa É o Valdo, nosso amigo Valdo GPS Não estou ganhando nada por isso Então velho, já ganhei a amizade dele E a atenção que ele me deu Poxa, isso aí não tem preço que pague Então Estou aqui meu amigo, gravando aqui Na tua cidade meu amigo Você está na cidade do Valdo GPS Falou, viu? Falou, viu? Falou, hein? Valdo GPS, rapaz Vai para o YouTube Valdo Você chegou A cidade do Valdo GPS Planalto Bahia Viu aí? Está registrado meu amigo Está registrado Ó, estou gravando aqui Um vídeo aqui, viu Valdo Estou gravando um vídeo aqui No YouTube aqui É, depois você assiste Estou aqui na sua cidade E acabou que o GPS falou E eu queria que a câmera Pegou aqui na hora que falou Você chegou na cidade Valdo GPS Planalto Bahia Vamos lá, pegou aqui o vídeo aqui no Valdo Chegando a cidade do Valdo GPS Olha aí, de novo Valdo Vou cobrar propaganda, viu parceiro Caramba, vai lá que vai entrar a opinião Vamos Vamos lá Ó, meu patinho já tem uma parte seca E é isso aí, é isso aí Vou finalizar esse vídeo aqui Só foi um vídeo mesmo De apresentação do Do GPS A qual o Valdo Atualizou para nós aí E vou dar essa moral aí Não dá essa moral não Na verdade, vou prestigiar Porque o cara merece A humildade, o trabalho A dedicação O profissionalismo do cara É indiscutível Valeu? Valeu, Valdo Vamos juntos, Almir Posto de gasolina à frente